Uma competição séria. Ficou só na promessa, porque logo na primeira rodada o jogo Fluminense-Madureira passou de Conselheiro Galvão para o Maracanã. Assim, mais uma vez, o campeonato começa desorganizado. Apesar disso, a torcida do Fluminense comparece em bom número para ver as novidades do time. Só que depois de tanta badalação, a torcida esperava muito mais de Edmundo, Ramon e companhia. O Fluminense está lento e meio perdido em campo. Os novos contratados não acertam os passes, não conseguem armar as jogadas. Enquanto isso, lá vai o Madureira. O time está melhor em campo, só que aos 30 minutos, Wagner falha. Ramon tenta primeiro, Romário aproveita e marca. Logo depois, falta cobrada por Sérgio Manuel e Anderson empata a partida. Aos 36, Wagner novamente se desentende com a bola e Edmundo perde boa oportunidade. Romário se empolga, mas a bola vai para fora. No segundo tempo, o Fluminense volta melhor e parte para o ataque. Só que depois o Madureira começa a aparecer mais no jogo e pressiona o Fluminense. Edmundo não faz uma boa partida. Poucas jogadas chamam a atenção. Dos novos contratados, Leonardo Moura é o melhor em campo. Só que quase no final do jogo, Edmundo tem sorte e mostra que está na hora certa e no lugar certo. E faz o segundo do Flú. Final de jogo, Fluminense 2, Madureira 1. O jogo foi disputado, mas no final a estreia do Fluminense no campeonato estadual foi do jeito que a torcida queria. Vitória com gols de Romário e Edmundo. O próximo jogo do Fluminense vai ser na quinta-feira contra Cabofriense. No começo eu estava até meio tímido, um pouco com receio de errar e tudo. E acabei errando um pouco. Mas foi legal que a torcida apoiou o tempo todo, não pegou no pé. Isso aí vai dando confiança, você vai se soltando e vai pegando mais coragem de fazer a jogada. Eu acho que faltou mesmo o nosso entrosamento maior, que era na hora de dar o último toque para deixar o companheiro em uma situação melhor, em cruzamento. Enfim, mas acho que isso aí a gente só vai pegar... Mais de 40 mil pessoas. Festa da torcida tricolor. Em campo, atenções voltadas para o trio de astros. Romário, Ramon e Edmundo. Romário e Edmundo já jogaram juntos no Flamengo e no Vasco. Foram 45 partidas, 22 vitórias, 10 empates, 13 derrotas e nenhum título. Apenas brigas por ciúme e vaidade. Os dois querem agora mostrar que podem sim fazer história no Fluminense jogando lado a lado. Será? Vão fazer o que eles nunca fizeram em nenhum outro clube do Rio de Janeiro, aliás do Brasil. Vai dar ação, vai ser título Carioca, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, com certeza. No primeiro tempo, o Fluminense mostrou falta de entrosamento. Romário e Edmundo pouco apareciam, mas o baixinho não perdoou. Aos 29 minutos, Júnior César cruzou. Wagner falhou. Ramon tocou para o lado e Romário marcou. Fluminense 1, Madureira 0. A torcida tricolor não teve nem tempo de comemorar. Três minutos depois, na falta cobrada por Sérgio Manuel, a defesa tricolor falhou. Anderson Duó se antecipou e igualou. Fluminense 1, Madureira 1. Aos 44 minutos, Romário driblou na área e quase desempatou. Fim do primeiro tempo, Fluminense 1, Madureira 1. No segundo tempo, os times voltaram ainda sem ritmo. Aos 13 minutos, jogada de perigo do Madureira, mas Leo Santos demorou a chutar. Aos 32, Edmundo arrancou em direção à área. Foi derrubado por Leonardo, que levou o cartão amarelo. Logo depois, numa jogada individual, Leonardo Moura quase desempatou. Aos 43 minutos, Edmundo tabelou com Marcelo. A bola bateu na trave e entrou. Placar final, Fluminense 2, Madureira 1. O técnico aprovou a estreia da dupla Romário e Edmundo. Eu acho que eles foram bem e mostraram uma coisa pra mim muito importante. Disposição, vontade, 90 minutos. Eles correram, eles acreditaram, eles se movimentaram, se procuraram pra jogar. Erraram e acertaram. E vão errar e vão acertar. Mas o importante é que houve harmonia dentro de campo. E fez com que o time inteiro tivesse harmonia. Não foi um time com 5 correndo, 3 olhando e 4 descansando. Enfim, não. Foi um time que todo mundo acreditou na vitória e lutou por ela o tempo inteiro. Rio de Janeiro. A dupla Romário e Edmundo brilhou. O baixinho abriu o placar para o tricolor depois da trombada do goleiro Wagner com o zagueiro. A bola sobrou pra Ramon que ajeitou pra Romário marcar. A torcida do Flu ainda comemorava quando Anderson Duó aproveitou a cobrança de falta da esquerda. 1 a 1. O herói do jogo foi Edmundo que aos 44 do segundo tempo trocou o passe com o Marcelo e bateu firme pra definir. Fluminense 2, Madureira 1, placar final. Na área, Ramon vê Romário livre e o baixinho empurra para as redes. Fluminense 1 a 0. 3 minutos, pega a bola na entrada da área. Deixa o zagueiro no chão e chuta para fora. Tentar com muita garra, vontade, disposição, muita terminação, parar. Quando o Leonardo tinha apenas 10 anos, Romário já conquistava com a camisa da seleção brasileira o tetracampeonato mundial. Uma década depois, o zagueiro estreando como jogador profissional tem a oportunidade de enfrentar o atacante no Maracanã. Não vai pedir autógrafo não, né? Não, não, com certeza que não. Hoje não tem nada a ver, lá do lado ou desse lado. E de tão próximos, os quatro criam uma matemática curiosa. 10 mais 4, 14. 3 mais 11, 14. 28 minutos é o tempo que o Fluminense precisa para abrir o placar. Leonardo esquece o baixinho e tromba com o goleiro Wagner. Já era. Apenas um erro e um toque bastam para Romário. Ele ganha vários abraços, inclusive do amigo que virou inimigo, que virou amigo de novo, Edmundo. Fraterna também é a defesa tricolor. Sérgio Manuel cruza e Anderson do Ocabeceia. 1 a 1. A gente não podia decepcionar essa galera que veio aí, apoiou. Acho que há muito tempo eu não via uma torcida apoiar o tempo todo. Edmundo tem razão. 39 mil e 70 tricolores acreditam até o fim. Aliás, 39 mil e 71. Se eu disse para eles acreditarem, é porque eu acreditaria sempre. E essa vitória poderia ter vindo na linda arrancada do novo lateral direito, Leonardo. Poderia ter vindo na cobrança de falta do novo camisa 8, Ramon. Mas o futebol adora boas histórias. E sendo assim, só um personagem poderia escrever as últimas linhas. O passe de Marcelo é preciso. Gol de Edmundo aos 44 minutos. Um roteiro perfeito. Valeu. Acho que não faltou luta, não faltou garra, não faltou disposição. Acho que se a gente continuar assim e a gente for melhorando na parte técnica, a gente tem chance de chegar a algum lugar. Quanto ao remédio, é melhor os próximos adversários aumentarem a dose. Senão eles vão ter uma dor de cabeça. Abriu. Boa bola. Vem a equipe do Fluminense. Júnior César. O cruzamento. Saiu Wagner. Soltou. Ramon voltou no meio. Bateu. É gol. 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 Do Fluminense. Romário. Na falha da defesa. O goleiro Wagner não se entendeu com o zagueiro. A bola sobrou com o Ramon e a repetição do lance. Que achou o Romário livre. E o toque pro fundo do gol. Um para o Fluminense e Romário. Zero para o Madureira. O Zé Maria de Aquino. Foi o terceiro toque do Romário até os 29 minutos. Terceiro toque. Duas vezes a bola passou por baixo do pé dele. As outras duas ele foi. Mas é aquela coisa. Edmundo no vazio. Ainda Edmundo. Ganhou, hein? Marcelo. Devolveu. Edmundo. Edmundo. Edmundo é gol. Gol. Do Fluminense. Edmundo. No toque do Edmundo. Pro Marcelo. Ele recebeu na sequência e na saída do goleiro fez o toque. A bola ainda tocou na trave. Olha a repetição do lance. Edmundo marcando o segundo. Levantando essa galera que chegou ao Maraca. Dois para o Fluminense. Um para o Madureira. José Maria de Aquino. É, o Edmundo, a gente havia destacado aqui, né? Entre ele e o Romário. Foi dos dois que melhor se apresentou. Dos dois o que mais foi para o jogo, mais buscou. E aí, parece um gol merecido. Porque ele construiu a jogada junto com o Marcelo. Ele não recebeu.